Eba! Hoje é Páscoa. Vou ver se tem doce pra mim lá embaixo. Oi, mãe. Oi, pai. Por que vocês estão bravos? Olha a sua cestinha. Vazia. Sim. Você foi muito má com a Pucca e o Garu por muitos anos. Então você não ganha nada na sua cestinha de Páscoa. Mas tem presente de Páscoa lá na cozinha pra você. Não, 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 não. Eu odeio essas coisas. Sim. Você ganhou DVDs e bonecos de Teletubes, Boba, Caiu e Cucu Arajuku. E você tá de castigo até o 5 de maio. Normalmente liríamos vai pro seu quarto, mas ao invés disso, vai assistir esses DVDs e brincar com esses bonecos. E aí E aí